Conta pra gente, ou seja, continuam as festas mais em casa ou em chacras e casas de eventos? Agora, Luar, está ficando pior, está diversificando. Tanto em casa, quanto em chacras de eventos e chacras nas redondezas de Goiânia, nas proximidades. Então, distribuidora que mais está dando trabalho para fiscalização. Isso o quê? Tem, inclusive, distribuidora com show ao vivo, né, comandante? Isso, distribuidora com show ao vivo. O pessoal está ousando demais, né, estão abusando aí e pensando que o Covid acabou, né. Agora, foram oito festas. Qual o perfil dessas festas que foram flagradas no final de semana? A maioria do perfil do pessoal aí dessas festas são jovens, né, em torno aí dos seus 20. Menor também tem muito, até os 30 e poucos anos. E, geralmente, essas festas acontecem em periferia. Pela nona vez, nós finalizamos uma festa numa chacra lá no Buena Vista, onde foram encontrados 74 comprimidos de estas. Fora o que nós não encontramos, né. Essa chacra é aquilo que a gente sempre fala, né. É preciso o Ministério Público entrar na história, a Polícia Civil. Essa chacra do Buena Vista, todo final de semana, a fiscalização vai lá, fecha a festa. Mas o abuso dos proprietários, dos organizadores de festa é tão grande que eles meio que ignoram isso. Ou seja, é preciso pegar pesado, ir lá, colocar a justiça, precisa ser mais ágil aí para fazer isso aí. Porque o trabalho da Guarda Civil dos Fiscais, o que é? Fechar e interditar. Agora, a continuidade da punição cabe a outros órgãos, né, comandante? Com certeza. O serviço que a Prefeitura tem que oferecer para estar combatendo a pandemia está sendo oferecido. Que é a questão da fiscalização aí. A AMA, a vigilância e a CEPLAN, juntamente com o bombeiro, tem intensificado esse trabalho aí com o apoio da Guarda Civil Metropolitana. É, como você falou, agora cabe a justiça estar tomando providência nesses casos que estão, temem continuar, né, com essa situação dessa festa. Agora, dessa chacra lá, constantemente vamos lá, está acontecendo a festa. Não toma nenhuma providência. Então, fica fácil para eles ficar burlando aí a situação da fiscalização. Nessa festa que teve agora no sábado, que é o baile da Nath, também foi bastante abusivo lá. Eles não pegaram autorização da AMA, estava todo irregular, tanto é que foi interditado imediato lá pela fiscalização.